olá player players aqui quem fala é vargolino estamos aqui de volta com The Ghost Survivors, dessa vez a gente vai pegar a fugitiva vamos pegar a fugitiva, assim que entenderam a gente vai jogar o modo S da fugitiva aqui, vamos ver o que vai dar o sem tempo pra chorar não deu muito certo, acabamos tendo muito tempo pra chorar depois mas vamos jogar aqui com essa personagem aqui que eu não faço ideia quem é Toca a vinheta ai Eis a história de um furto perdido, de uma noite que nunca acabou vem comigo encontrar o seu amado, Catherine Warren acreditou nas palavras de Iron afinal ele era um cavaleiro, chefe da polícia e amigo próximo de seu pai, o prefeito nossa é a filha do prefeito ela, eita no entanto assim que chegaram no orfanato a máscara dele caiu sabe acho que você vai ser minha obra prima e ela entrou em desespero só que o destino ali sorriu, Catherine conseguiu roubar as chaves de seu potencial assassino e se decidiu, e se decidiu, preciso fugir, preciso resgatar meu querido bem nossa ela matou o... o Defiance você vê que isso não é canônico então né acho que nem a outra história era canônica O que eu tenho aqui, calma aí. Munição de alta potência, uma faca infinita. Isso é bom. Vamos ver. Sai do orfanato. Sai do orfanato, eu venho pra cá. Um, dois, dispensador. Tem que atravessar pra cá, dar aquela voltinha pra cá. Passar aqui. Aqui eu entro pela garota, os estacionamentos. Ah, eu tenho que ir na prisão. Eu tenho que encontrar o Ben, que é o Ben ao jornalista. Carta diretor. Lembra das espécies brancas que eu mencionei no relatório do ano passado? Esses estacionamentos vão estar onde eles se falem. Eles passaram por uma mutação que caiu contra a luz que ela, a capacidade de se cair. Mas devido a atalhamento leve. Não é impossível, devido a que os estacionamentos vai demorar bastante. É o momento exato. Ficar pode se causar de dano mais rápido naquele fina. A minha equipe está apontando a meia contra os estacionamentos de palha e fica do dobro de espécies no mês que vem. Não é impossível, não é impossível, não é impossível. Ou seja, esse modo tem esses pálidos aí. São zumbis regenerativos. Aqui não está ficando mais empurrado. Bem tamanho, né? Bem tamanho né? Olha o pálido aí. O que é isso? Foi mal pra caramba, já entendi, eu preciso daquela munição mais forte pra derrotar Esse bicho Emocionante É Ah 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 Vamos fechar na esquerda Se você pegar ele ficar chutando eu pegue Ah Ai meu Deus do céu Esse eu vou morrer rápido Já vacilei pra caramba Vou pegar a batinha aqui Paso Ah 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 O que é isso? E aí 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 Eu estou achando esse mais difícil que é o outro Eu tô achando o mais difícil que o outro Eu tô achando mais difícil que o do Do Quendo Esse daqui E aí E aí E aí Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caramba velho Então é isso minha gente, não passamos aí também esse modo, mas vocês viram que tem uns esquemas aí que vocês podem fazer, né, alguma dica já, tipo, a questão dos cachorros ali no começo, dá pra desviar deles, você já manjava os esquemas, os Lickers também dá pra desviar, só que eles é um pouco mais arriscado, né, eu tive sorte, Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo pra galera, e também não esqueçam de acompanhar o play replay lá no nosso site, tá? Falou gente, e até a próxima!